Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 19 de agosto de 2024, em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Hoje, Câncer, o universo está lhe enviando uma mensagem clara. Algo profundo está prestes a mudar em sua vida emocional. Uma pessoa que estava pensando em você constantemente finalmente tomou uma decisão importante com o coração. Essa clareza que chegou à mente dela fará com que ela dê um passo em sua direção, eliminando quaisquer dúvidas que ela possa ter tido no passado. Você pode ter sentido uma certa distância ou falta de comunicação com essa pessoa. Mas essa barreira está se quebrando agora, e ela está se aproximando de você com uma proposta que pode marcar um antes e um depois em seu relacionamento. Essa abordagem não é apenas uma conversa simples, mas uma declaração de intenções. Há um presente, seja físico ou emocional, que alcançará sua alma. Essa pessoa passou muito tempo refletindo sobre o que sente e como quer expressar isso, e agora está pronta para fazê-lo. O encontro que vocês terão será mágico, e naquele momento, a verdade de seus sentimentos e pensamentos virá à tona, o que trará nova estabilidade à sua vida. É um bom momento para seguir o fluxo. Conforme essa pessoa se aproxima, é importante não se apressar ou criar expectativas muito altas. Deixe as coisas acontecerem naturalmente, seguindo o caminho que seu coração definir para você. Este é um momento de abertura e receptividade, onde o mais importante é permitir que o amor e a verdade se manifestem sem forçar nada. Quanto à sua vida pessoal, especialmente se você for solteiro, uma grande mudança está a caminho. Alguém novo pode entrar em sua vida inesperadamente, possivelmente por meio de amigos ou conhecidos. Embora no início você possa sentir que essa nova conexão é frágil, com o tempo, ela se fortalecerá e crescerá. Este é um amor que é marcado pelo destino, e você precisava deixar de lado os velhos laços para recebê-lo completamente. Na frente profissional e financeira, as coisas estão começando a se estabilizar. Os altos e baixos que você vivenciou estão chegando ao fim, e um novo ciclo de segurança financeira está se abrindo diante de você. Um emprego estável, que tem sido ilusório até agora, pode finalmente se materializar, trazendo consigo uma melhora em suas finanças. A mensagem final que o universo deixa para você é clara. Você está entrando em uma nova etapa da sua vida, uma etapa cheia de oportunidades e clareza. Não tenha medo das mudanças, pois tudo o que vem está destinado a ser positivo e transformador. Abrace essa nova vida que se apresenta a você, pois ela será melhor do que você espera. Hoje, Câncer, confie no processo e na direção que os astros estão marcando para você. Tudo está alinhado para que você experimente um renascimento, tanto no amor quanto em outros aspectos da sua vida. Vá em frente. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. Justiça. Justiça divina. A carta da justiça marca o início da sua jornada, Câncer. Hoje o equilíbrio e a retidão estão a seu favor. A justiça divina se manifestará em sua vida, trazendo fortuna inesperada. Esse dinheiro ou benefício material é o resultado do seu trabalho duro e intervenção divina. Não é apenas uma questão de sorte, mas é algo que você merece. Este é um momento para se concentrar em questões financeiras, seja um novo projeto, uma promoção no seu trabalho ou um negócio. A energia que você coloca nessas questões dará frutos e abrirá portas que antes pareciam fechadas. Du. Rei de paus. Sua energia hoje é ardente e poderosa. Apesar de ser um signo de água, uma aura de fogo o cerca. Você está atraindo atenção, não apenas na esfera profissional, mas também no amor. Alguém está observando você de perto, achando você mais atraente e fascinante do que nunca. Essa energia de empoderamento faz com que você se destaque, o que pode gerar inveja, mas também lhe dá uma posição de poder e admiração. 3. Dois de copas. O amor está presente em sua vida de uma forma sutil, mas poderosa. Hoje, um encontro ou encontro inesperado com alguém que tem sentimentos profundos por você pode surgir. Essa pessoa pode estar lidando com seu próprio karma, que lhe causou muito sofrimento. Ela pode não ter se aproximado de você antes devido ao seu próprio orgulho ou confusão, mas agora está começando a perceber a importância que você tem em sua vida. Esta carta também aponta para a possibilidade de uma reconciliação ou a chegada de um novo amor para aqueles que estão solteiros. 4. Morte. Não se assuste com o aparecimento desta carta, pois ela representa uma transformação profunda e necessária. Alguém em seu ambiente, talvez você mesmo ou alguém próximo, está passando por uma mudança radical. Este processo é difícil, como uma morte simbólica, mas é essencial para que um novo começo aconteça. Esta transformação está diretamente relacionada à justiça divina que mencionamos antes, empurrando esta pessoa a agir antes que perca a oportunidade de uma vida inteira com você. 5. O sol. O sol ilumina o final da sua leitura, trazendo clareza e sucesso para todas as áreas da sua vida. Tudo o que parecia escuro ou confuso ficará claro, e as respostas que você busca serão reveladas. Esta carta também indica que sua energia magnética e de atração está no auge. Você é visto como uma pessoa desejável e poderosa, e é provável que alguém que tenha sido indeciso ou distante finalmente se aproxime de você com uma proposta clara. O sol também lembra que você é perfeito do jeito que é, e que deve confiar em si mesmo para brilhar em qualquer situação. Hoje, câncer, é um dia de justiça, transformação e clareza. A justiça divina está trabalhando a seu favor, trazendo recompensas materiais e emocionais que você estava esperando. O amor desempenha um papel importante, com alguém finalmente reconhecendo suas virtudes e se sentindo atraído por você. No entanto, este dia também pede que você se prepare para uma mudança profunda, onde o velho deve morrer para que o novo possa prosperar. No final, tudo ficará claro e você estará em uma posição de poder e felicidade. Confie em si mesmo, porque você tem a magia e a energia para atrair tudo o que deseja. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, câncer, sua situação financeira está começando a mostrar sinais de recuperação e estabilidade. Os altos e baixos que você experimentou nos últimos meses estão chegando ao fim, e a incerteza que o mantinha nervoso está começando a se dissipar. Um novo ciclo de abundância econômica está se abrindo diante de você, trazendo consigo oportunidades que prometem melhorar significativamente sua situação material. Você pode receber notícias sobre um emprego permanente ou um contrato de longo prazo que finalmente se concretiza. Este emprego não só lhe oferecerá a estabilidade que você estava procurando, mas também virá com um salário justo e a possibilidade de crescimento. Embora os benefícios financeiros possam parecer modestos no início, com o tempo, você os verá aumentar conforme você demonstra suas habilidades e atinge seus objetivos. O universo recomenda que você seja prudente com seus gastos, especialmente neste período de transição. Embora as coisas estejam começando a melhorar, é importante que você permaneça responsável com suas finanças, planejando o futuro e evitando gastos desnecessários. Aproveite esta fase de estabilidade para construir uma base sólida que lhe permitirá desfrutar de uma vida mais confortável e segura. Quanto à sorte, você pode encontrar pequenas surpresas hoje que alegrarão seu dia. Seja um reencontro inesperado com alguém especial ou uma oportunidade que surge do nada, as estrelas estão alinhadas para lhe trazer momentos de felicidade e gratidão. Confie na sua intuição e siga em frente com otimismo, sabendo que o universo está conspirando a seu favor. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 19 de agosto são 12, 17, 28, 40, 45, 51. Amor diário. No reino do amor, este dia traz consigo uma mudança significativa. Se você estava esperando por um sinal daquela pessoa especial, hoje você pode recebê-lo. Essa pessoa tem pensado em você muito mais do que você imaginava e finalmente tomou uma decisão com seu coração. A clareza que veio à sua mente o leva a se aproximar de você com uma proposta que pode transformar a dinâmica do seu relacionamento. Este não é um simples gesto de afeição. É uma profunda e sincera declaração de intenções. Pode ser acompanhado de um presente, seja material ou emocional, que toque as fibras mais sensíveis do seu ser. A conversa que você terá com essa pessoa será cheia de verdades que estavam esperando para vir à tona e pode marcar um antes e um depois na sua vida amorosa. Para os cancerianos solteiros, as estrelas indicam que uma nova oportunidade no amor está logo ali na esquina. Alguém novo pode entrar em sua vida inesperadamente, possivelmente por meio de amigos ou conhecidos. Embora a princípio você possa sentir que essa conexão é um tanto efêmera, com o tempo ela se fortalecerá e você descobrirá que ela está destinada a crescer e prosperar. Esse é um amor que o destino preparou para você, e você precisava deixar de lado velhas histórias para recebê-lo completamente. Por fim, lembre-se de que o amor, em todas as suas formas, é uma força que o impulsiona a ser melhor. Deixe as coisas fluírem naturalmente, sem pressão ou expectativas excessivas. Hoje, o universo está pedindo que você confie no processo e na direção que seu coração está marcando para você. O amor verdadeiro está a caminho, e quando ele chegar, você saberá disso sem dúvida. No trabalho, o ambiente de trabalho também traz boas notícias. Depois de um período de incertezas e altos e baixos, parece que você finalmente encontrou um caminho que o leva à estabilidade e ao crescimento profissional. Se você estava trabalhando em um emprego temporário ou em projetos que não lhe ofereciam a segurança que você desejava, é provável que nos próximos dias você receba uma oferta que atenda às suas expectativas. Este novo trabalho não só lhe dará a estabilidade que você almeja, mas também lhe oferecerá a oportunidade de demonstrar suas habilidades e crescer dentro da empresa. É um trabalho que, embora a princípio possa parecer modesto em termos de remuneração, permitirá que você progrida e aumente sua renda ao longo do tempo. A chave estará em sua dedicação e em como você aproveita as oportunidades que surgem. Além disso, o ambiente de trabalho será positivo e você se sentirá apoiado pelos seus colegas. Esta nova etapa permitirá que você trabalhe em um ambiente mais colaborativo, onde suas ideias e esforços serão valorizados. Não hesite em mostrar sua criatividade e sua capacidade de resolver problemas, pois isso lhe abrirá portas e lhe renderá o respeito daqueles ao seu redor. É um bom momento para planejar seu futuro profissional de longo prazo. Considere adquirir novas habilidades ou treinamento que lhe permitirão progredir em sua carreira. O universo está lhe dando uma plataforma sólida para construir, e é o momento perfeito para definir metas ambiciosas e trabalhar para alcançá-las. Saúde. Quanto à sua saúde, este é um período em que você se sentirá renovado e cheio de energia. O estresse e a tensão que você acumulou nos últimos meses começam a se dissipar, e com isso, seu bem-estar físico e mental melhora significativamente. É um bom momento para focar em hábitos saudáveis que reforçam esse estado de equilíbrio e vitalidade. Você provavelmente sentirá a necessidade de fazer mudanças em sua rotina diária para melhorar sua saúde. Seja adotando uma dieta mais equilibrada, praticando exercícios regularmente ou incorporando momentos de meditação e relaxamento, essas mudanças ajudarão você a manter seu corpo e mente em harmonia. O universo lembra que seu bem-estar é essencial para poder enfrentar os desafios que surgem em outros aspectos de sua vida. Também é um bom momento para cuidar da sua saúde emocional. As interações que você terá hoje, principalmente na área do amor e dos relacionamentos pessoais, lhe oferecerão uma sensação de satisfação e paz interior. Permita-se aproveitar esses momentos, pois eles contribuirão para o seu bem-estar geral e o ajudarão a liberar qualquer fardo emocional que você esteja carregando. Se você tem lidado com um problema de saúde, as estrelas indicam que você logo começará a notar melhorias. Mantenha-se positivo e siga os conselhos médicos, mas, acima de tudo, confie que este é um momento de cura e recuperação. Seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar, e com os devidos cuidados, você logo se sentirá melhor do que nunca. Família e amigos Hoje, o foco na família será fundamental para você, câncer. Os relacionamentos familiares assumem uma importância especial agora, e é provável que você sinta uma necessidade maior de se conectar com seus entes queridos. Este é um bom dia para fortalecer os laços com aqueles ao seu redor, compartilhando momentos significativos que reforçam o amor e o apoio mútuo. Se houve tensões ou mal entendidos no passado, este é o momento perfeito para curar essas feridas. A energia do dia favorece a comunicação clara e honesta, permitindo que você resolva quaisquer conflitos e restaure a harmonia em seu lar. Aproveite esta oportunidade para expressar seus sentimentos e ouvir os dos outros, pois isso fortalecerá os laços familiares e lhe trará uma sensação de paz. Você pode receber uma visita ou ligação hoje de um membro da família com quem você não teve muito contato recentemente. Essa reconexão trará alegria e lembrará você da importância de manter esses relacionamentos aos próximos. Às vezes, na correria da vida cotidiana, esquecemos o quão crucial é o apoio familiar, e hoje é um bom dia para lembrar e ser grato por isso. Por fim, se você tem filhos ou jovens sob seus cuidados, é um bom dia para passar um tempo de qualidade com eles. Ouça suas preocupações, compartilhe suas experiências e dê a eles o apoio de que precisam. O universo lembra que, ao nutrir esses relacionamentos, você não está apenas construindo um ambiente familiar forte, mas também garantindo um futuro cheio de amor e compreensão. Compatibilidade Hoje, câncer, você se sentirá especialmente alinhado com signos de água, como peixes e escorpião. Essas conexões fluirão facilmente, e você encontrará nelas apoio emocional e profundo entendimento que o confortarão. A intuição compartilhada entre signos de água cria um vínculo quase telepático, permitindo que você se comunique de forma eficaz e sincera, sem a necessidade de muitas palavras. Além disso, seu relacionamento com signos de terra, como touro e virgem, também será positivo. Esses signos oferecem a estabilidade e praticidade que você às vezes precisa para equilibrar sua natureza emocional. Touro pode ajudar você a concretizar seus sonhos e objetivos, enquanto virgem o apoiará na organização e no planejamento de seus projetos pessoais. Com signos de fogo, como ares e leão, você pode experimentar uma energia dinâmica e apaixonada. Embora esses relacionamentos possam às vezes ser intensos, hoje você sentirá uma faísca que o inspirará a agir e ser mais assertivo em suas decisões. No entanto, é importante manter o equilíbrio e não deixar que a impaciência ou a impulsividade dominem suas interações. Finalmente, com signos de ar, como gêmeos e libra, você provavelmente gostará de conversas estimulantes e enriquecedoras. Esses signos lhe oferecerão novas perspectivas e o ajudarão a ver as situações de um ângulo diferente. Aproveite esta oportunidade para expandir sua mente e se abrir para novas ideias que podem beneficiá-lo no futuro. Sua cor da sorte hoje. A cor dourada será sua aliada hoje, Câncer. Esta cor, associada à riqueza, prosperidade e sucesso, lhe dará a energia necessária para atrair o melhor para a sua vida. Quer você a use em suas roupas, acessórios ou mesmo em seu entorno? O dourado ajudará você a se sentir mais confiante e otimista. Deixe seu brilho inspirar você e lembrá-lo de que você está no caminho para grandes realizações. A frase do dia, confie no processo, pois o universo está trabalhando a seu favor para trazer clareza e transformação à sua vida. Esta citação servirá como um lembrete constante de que tudo o que você está vivenciando tem um propósito e que o destino está guiando seus passos em direção a um futuro brilhante. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!